Salve salve meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mário Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal E hoje trago para vocês mais uma peça de Dragon Ball Z SH Figuarts lançada pela Bandai Frieza na sua segunda forma Enfim meus amigos, considerando então que foi uma figura cara aí galera, eu quero ver muitos likes nesse vídeo de hoje Muitos comentários também, ajuda a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito E não se esqueça também de ativar o sininho abaixo no vídeo ao lado do inscrito Para você estar recebendo notificações de novos vídeos aqui no canal, beleza? Então agora sem mais delongas, bora para o vídeo Enfim meus amigos, aqui mais uma peça da saga Frieza aí Que é o próprio Frieza Na sua segunda forma lá Quando ele revela para a galera aí que ele tem mais transformações aí Já está até na imagem da caixa aí, ok? Muito legal essa figura galera Comprei ele aí na OLX faz um tempinho já E não foi barato tá galera, só para deixar claro como eu já até dito alguns segundos atrás aí Beleza? Mas enfim, trouxe aqui para vocês então o review do Grande Frieza na sua segunda forma Enfim galera, é uma caixa grande inclusive Fiquei bem impressionado pela caixa ser grandona também Para comparação de tamanho, trouxe a caixa aí do Curinim na Mac também Para vocês verem, ó galera A caixa é tanto grande em altura quanto de comprimento E largura também, né? A cor de fundo predominantemente roxo, né? Imagem bem bacana aqui do Frieza Mostrando aqueles dois dedos Informando a galera que ele possui mais duas transformações A cena clássica dele, né? Frieza na segunda forma aqui Logotipo Dragon Ball Z Tamash Web Tamash Nation Logotipo Bandai Bem bacana a cor de fundo também aí, ok? Embaixo da caixa temos outra imagem dele com nome também Em cima outra imagem aqui no canto da caixa, aqui de cima Ok? Nessa lateral umas imagens recortadas aí do Frieza Muito bacana também E aqui por fim, então, meus amigos Algumas das imagens promocionais aí do Frieza Ok? Das imagens promocionais aí de divulgação da figura Beleza? Tendo em vista então agora a caixa Vamos passar então para os acessórios Bora lá então Pois bem, meus amigos Aqui está então todos os acessórios Que acompanham o Frieza na sua segunda forma Ok? Vamos começar primeiro pelo acessório principal Que vem nesse Frieza, né? Um dos acessórios principais, né? Que é claro Começando a mostrar aí pela esfera do dragão Meio fosca, meio brilhante aqui É, vou dizer que é uma esfera ativada Por assim dizer, né? A esfera de quatro estrelas Como vocês podem ver aí Ok? E agora com a chegada do Frieza na segunda forma Falta apenas A última esfera Que vem com o Frieza na terceira forma Para eu poder fechar aí O set das esferas ativadas, né? Muito bonita, galera, essa cor Sinceramente, na minha opinião Eu acho essas esferas mais bonitas Que é a Translúcida Grande lá Que vem em outras figuras aí também Do set de Namekusei, né? Enfim De rostos extras então, galera Mas antes, é claro Mostrar a cabeça extra Que acompanha a figura, né? Que é essa aqui Mas pra quem se pergunta Por que que vem uma cabeça extra, galera? Que é o seguinte Alguns rostos aqui Pra você trocar Eles têm um certo lado Pra você trocar No caso do rosto Pra você colocar nessa cabeça extra É esse aqui, ó A expressão dele Com os dentes cerrados E a expressão dele Gargalhando, né? Essas duas faces São pra você Tá encaixando Nessa cabeça extra Até porque tem o Lado certo dos pinos, ó galera O pino pequeno Vai nesse lado esquerdo E o mais grosso Aqui no lado direito Pra você tá encaixando Aí na cabeça extra, né? E a outra Aqui A expressão dele Sorrindo Serve pra botar na cabeça Que já vem na figura, né? Muito bacana Essas expressões aí Do Frieza Ok? Enfim Agora Dando continuidade aqui Ele acompanha Um par de pés extras Com os dedos meio Curvados, né? Como se fosse Botar em cima De alguma figura Alguma pedra, né? De cenário Ele acompanha Dois pais de mãos Sendo elas, então Um par de mãos Relaxadas E o par de mãos Espalmadas E uma mãozinha Sem par, né? Que é apenas uma É dele mostrando Aqueles dois dedos lá Pra fazer aquela cena De mais duas Transformações, né? Bem bacana Também Ok? E agora, galera Por fim, agora Eu tenho que mostrar As caudas, né? Da figura, no caso Essa aqui, né? Pra você colocar Na figura Que eu não Costumo mostrar Já de cara, né? Que eu mostro depois Mas como esse Freeza Tem a opção Pra você deixar Tanto com a cauda Inteira Como fechada Ok? Então, você percebe Que tem esse detalhezinho Aqui, ó, galera Representa quando A cauda do Freeza É cortada, né? Durante a batalha Aí, ok? E tem esse Esse resto da cauda Que é a cauda inteira, né? Pois bem Pra você colocar A cauda inteira Você pega aqui Essa pecinha Que desencaixa E agora É só encaixar Essa aqui E a cauda Fica inteira Aí, novamente Que é uma opção Pra você deixar No seu Freeza, né? Pois bem, galera Mostrado, então Todos os acessórios Agora vamos falar Da figura E aqui está ele, galera Fora do Blister O Grande Freeza Na sua segunda forma E realmente, galera É uma figura Grande ainda E por conta disso O preço dele Infelizmente Também é, né? Mas antes de eu mostrar Como é que é O encaixe da cauda E mais detalhes Da figura Vamos ver o tamanho dele Pra quem se pergunta Qual que é o tamanho Do Freeza, né? Na sua segunda forma Ele tem de altura Até a ponta dos chifres Tem de altura Um pouco mais De 21 centímetros De altura, né? É 21 centímetros De altura Tem ele, né? E agora Pra um pequeno Comparativo De tamanho Eu trouxe Também pra comparação O Freeza Na sua primeira forma Pra vocês verem aí O Freeza Na forma final Que é a nova versão Relançada aí Da Bandai Com as pinturas melhoradas Já deixei ele até Com a auréola aí Deixa eu até Afastar um pouquinho aqui Beleza? Enfim Pra vocês verem Agora Três formas aí Do Freeza Pra coleção Agora pra fechar Essas quatro formas Do Freeza Falta apenas A terceira forma Isso sem contar A versão do Mecha Freeza Que é a versão Só da forma final Com partes Mecânicas, né? Fora a versão dele Praticamente falta Só a terceira forma Aí pra fechar As transformações, né? Muito legal, galera Tô bem ansioso Pra fechar Esse set Das transformações Aí do Freeza Beleza? E mais um Rápido comparativo É claro Com os dois Terráqueos aqui Também versão Na Mecha A versão Da saga Freeza, né? Pra vocês verem Olha o tamanho Do monstro, né? Pois bem Meus amigos Agora que viemos Os comparativos Hora do encaixe Da cauda E é uma parte Bem simples, galera Até que fácil Você pega aqui A figura Pega com jeitinho Aqui E encaixa Bem fácil Ok? Pois bem Agora que vimos O comparativo Dos encaixes Da cauda Aí, galera Vamos olhar Mais de perto Então O Freeza Começando Também For lançado For lançado Em vídeo Pra ver Se realmente Foi reaproveitado Desse Freeza Em alguma parte Dele, né? Pelo menos Mas enfim É realmente Bem parecido Com o Ray Cold O Freeza Na sua segunda forma A pintura Se não mexer A base do pescoço Ele só olha Até aqui Mas graças A articulação Do pescoço Permete Um movimento maior Ele olhando Pra baixo Esse movimento Para os lados Também Cabeça gira Para todos os lados Que você quiser Uma coisa Bem interessante Também Nessa figura Meus amigos Que é o seguinte A parte Da ombreira Aqui, galera Eles tem Uma continuidade Aqui Para não deixar Um vão Como a maioria Das figuras De Dragon Ball Que tem armaduras Deixa um vão Quando você levanta A ombreira Para cima Mas no caso Do Freeza Segunda forma A Bandai Resolveu fazer Esse detalhe Que não deixa vão O que eu acho Bem bacana Também Por si só Saiu Inclusive Aqui Saiu Sem querer A pecinha Aqui de cima A ombreira Mas enfim Dando continuidade Então as articulações O braço Tem articulação borboleta Que vai bastante Para frente Inclusive Para ampliar Maior os movimentos Do braço O braço Gira 360 graus Tem articulação Giratória Aqui no Bíceps Articulação Dupla No cotovelo Aba o joint No pulso Para você girar Para o lado Que você quiser Aqui já na parte Do tronco dele Temos dois pontos De articulação Um aqui em cima Que é esse movimento Para os lados Também gira Para os lados Leve um movimento Aqui também Para cima Para baixo Tem articulação Aqui na parte De baixo Também Para você girar Já que ele não tem Articulação Diretamente na cintura Mas tem aqui Na parte de cima E já indo agora Para a parte Da cauda Antes de irmos Para as pernas A parte da cauda Tem três pontos De articulação Um aqui na parte Inicial No meio E aqui na parte Final da cauda Que articula Que articula Bastante Para os lados Para você girar Para o lado Que você quiser Coisa que eles Não fizeram Esse detalhe Aí no metal cooler Como eu até comentei No review dele Assim para baixo Para vários lados Também Aqui na parte central Também Gira para todos Os lados Que você quiser E na parte final Da cauda Também E agora Que vimos A articulação Da cauda Vamos dando Continuidade Aqui na articulação Das pernas Que inclusive Articula Bastante Para frente Vai bastante Para trás Ele abre Para os lados Também Tem articulação Giratória Aqui na parte Da coxa Tem articulação Dupla No joelho E no pé dele Também tem articulação Que mexe bastante Para baixo Vai para cima Para os lados Também Faz esse movimento Aqui também Ok Então Essas são As articulações Aí do Freezer Na sua segunda Forma Ok Como eu já até Mostrei para vocês A troca de face Já na Parte dos acessórios Para você agora Trocar a cabeça Basta que você Pega Puxa E encaixa A outra Bem fácil De fazer a troca Ok Para você trocar O pé dele Pega aqui Puxa E agora Pega a versão Do pé dele Com os dedos Um pouco Para baixo Prontinho Ops Fica aí Como se fosse Levitando Ou colocando Ele em cima De alguma figura Beleza Meus amigos E antes De irmos Para as considerações Finais Meus amigos Vamos deixá-lo Então Em algumas poses E eu retornarei Falando mais Nas considerações Finais Do vídeo Beleza Mas antes Galera Eu já estava Esquecendo De mostrar Mais um detalhe Para vocês Galera Que já está Esqueci De mostrar Na hora Das articulações Que ele tem Mais uma articulação Além do cotovelo Tem a articulação Giratória Na parte Do antebraço Da parte Da armadura Dele Mas enfim Peço desculpas Por ter esquecido Às vezes Acaba esquecendo De certos detalhes Mas Está aí Então Aí sim Agora Todas as articulações Do Frieza Então agora Vamos Deixá-lo Em algumas poses E depois Considerações Finais Deixá-lo 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 Perdão Deixá-lo Deixá-lo Realmente Está muito incrível Esse Frieza Na sua segunda forma Uma das melhores figuras Já lançadas Pela Bandai Para essa coleção E quem sabe Deva entrar No meu top 20 Desse ano E acredito Que deva entrar De muita gente Também Mas enfim Esse Frieza Foi lançado No mesmo mês Que o Trunks O menino do futuro Que aliás Já tem até aqui O review Inclusive Vale muito a pena Esse Frieza Meus amigos Quem puder pegar Pega Que realmente Está incrível E você vai gostar De ter essa figura Aí na sua coleção E como eu mencionei No início do vídeo Não é uma figura Barata não Tá galera Ainda assim Fiz o possível E consegui Aí Pegar esse Frieza E trazer o review Para vocês Aí no canal Mas enfim Nota final Para esse Frieza Galera É nota 10 Sem sombra de dúvida A Bandai realmente Caprichou Essa figura Vale muito a pena Eu recomendo Para vocês Beleza No momento atual Galera Não sei dizer Para vocês Onde que possa Encontrar Agora essa figura Até porque Algumas lojas Estão esgotadas Inclusive Ok Mas enfim Algumas lojas Que eu acredito Que ainda deva ter Talvez tenha Nairon Studio Tamashi Brasil Japão 21 Colecionáveis Também E entre outras Lojas do Brasil Beleza Já porque Lá fora Está meio difícil De conseguir Essas figuras Assim Por conta Dos impostos Mas enfim Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo review De hoje Deixe seu like Quero ver Bastante like Nesse vídeo Ajuda a divulgar Meus vídeos Deixe suas opiniões Quero ver comentários Beleza E se inscreva No meu canal Caso você ainda Não seja inscrito Para ajudar o canal A bater a próxima meta Que é 4 mil inscritos Beleza E não se esqueça Também De ativar O sininho Ao lado Do inscrito Aqui abaixo No vídeo Para você Estar recebendo Notificações De novas postagens Aqui no canal Beleza Então o review De hoje Frisa Na sua segunda forma Fico por aqui Galera E desejo A todos Uma ótima semana Até a próxima Falou galera Tchau